Oi, você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, estamos aqui nas proximidades da beira-mar e vamos ver, vamos atualizar essa beira-mar como é que está, né, porque faz aí alguns meses que a gente não grava passando de carro, eu gravei esses dias aqui na beira-mar andando de bicicleta, estava numa bike e aí gravei um videozinho ali da ciclovia, um engarrafamento danado aqui nessa beira-mar gente e vamos vendo de perto aqui essa, esse trânsito assim bem congestionado nesse momento aqui nessa região, então vamos vendo aqui, a gente vê que muito engarrafado, fazer uma pausa aqui porque vai demorar o semáforo aí, tem um guardinha fazendo aí a, né, o, fazendo, definindo aí, né, o semáforo para os carros passarem com o semáforo aberto aí, fechado quer dizer, esse guarda está determinando aí como será realmente, olha só, é que está parado lá na beira-mar e o semáforo aberto, mas não podemos ir, vamos seguir aqui, vamos ver se a gente vai aqui, é um carro, ficou bem na frente nossa, mas vai dar para passar, e aí liberamos a via que nós, ah gente, está vendo uma cavalgada aqui na beira-mar, olha só, que bacana, é uma cavalgada, muitos animais aí, e olha só que bacana, essa cavalgada, deixa eu puxar aqui um pouco, olha só, uma cavalgada, eu realmente não sabia, nós vamos demorar um pouco aqui porque a beira-mar está interditada com animais, eu vou estacionar aqui, vai dar para estacionar, vamos ver se dá, pegar algumas imagens ali, não sei o que que é, parece que é uma cavalgada política, porque, muitas bandeiras do Brasil, vamos ver, vamos registrar, realmente é uma cavalgada, muitos animais, nunca tinha visto isso aqui na beira-mar de Fortaleza, é um evento bem bacana, é um evento bem bacana, nunca tinha visto isso, a beira-mar invadida pelos animais aqui, pelos cavaleiros aqui, tem criança, tem pessoas de todas as idades, gente, é! Ó meu primo Ó meu primo Abraço forte Olha só, tem até uns primos aqui Eu não sabia desse evento Meu amigo, rapaz Você tá bom? Ô beleza, bom demais O Major tá aí Opa Que bacana, gente Independente de qualquer coisa A ou B, partido político Alguma coisa assim Realmente Eu sabia que ia existir esse evento Só não sabia que era hoje Independente de qualquer coisa Muito bacana, muito bonito Disse mesmo E aí por isso que está tudo interditado por aqui, gente Olha só É, ainda tem mais animais aí Passando E vou te falar Quando eu cheguei aqui Já fazia tempo O cara me falou Que passava animais aí Olha só Eu sabia que esse evento Eu sabia que esse evento ia existir Mas eu achava que seria amanhã Muitas motos aí agora Tem até implemento agrícola aí Olha só que bacana Achava que fosse amanhã Não sabia que era hoje Mas valeu a pena Independente de qualquer coisa A gente vê É, um momento assim Bem bacana, né É que de muitos animais Eu gosto do animal E chega até A gente ficar emocionado com Com a vontade desse povo, né A vontade de todos Independente de qualquer coisa Que o Brasil Seja um país Aí de De Primeiro mundo ou perto Que está No momento está na décima Economia do mundo Que Era décima Sétima Hoje está em décima Depois de tudo que aconteceu Esse canal nosso Ele não é político Não tem nada Não tem nenhuma conexão política Nesse canal Mas assim A gente tem que mostrar Tudo E Já que estamos aqui Nessa beira-mar Nesse Nesse dia de hoje Com Passando por aqui Eu ia atualizar Um vídeo Na beira-mar E ver esse engarrafamento E aí nos debaramos Com Esse evento aí Bem bacana De uma cavalgada Na beira-mar De Fortaleza Coisa que eu Nunca tinha visto Na minha vida Né E Muito bom isso aí Muito bacana As pessoas Ficam assistindo aqui Em volta Ao longo da Beira-mar E é bonito E é bonito De se ver A movimentação De todos Isso é bacana Então vamos Seguindo aqui Atualizando Mais um vídeo Aqui nessa beira-mar Está muito lento Está muito lento Nosso trajeto Por conta dos animais Que estão aí na frente Mas assim Vamos atualizando Como é que está A beira-mar De Fortaleza Praticamente Toda Pronta A gente vai vendo Aqui que Todos os quiosques Estão funcionando Normalmente Em um vídeo Que eu Passo Um vídeo aí De um outro Final de semana Eu estava aqui Acho que foi na Terça-feira Eu estava aqui E aí Fiz uma pedaladazinha E deu para mostrar Um pouco Que realmente Está tudo Funcionando Já por aqui Então Estamos na altura Aqui do Aterro O aterro Grande aqui Da beira-mar Para trás Está A prada Iracema E nós estamos Em direção Aí A A volta Da Jurema Ali Aquela região Seguindo aí Para o Mercado Do peixe E vamos Seguindo aqui Lentamente Mas é bom Que vai dando Para a gente ver Essa beira-mar Nessa tarde Linda Gente Que dia maravilhoso Tarde linda Demais De se ver Eu até vou Virar a câmera Mais um pouco Aqui Para pegar Realmente Essa Essa orla De Fortaleza Que ficou Muito bacana Deixa eu dar Mais uma Viradinha Para cá Isso E vamos Seguindo aqui Devagarinho Esse nosso Trajeto De hoje Que Inesperadamente Nos Deparamos Aí Com uma Nos deparamos Com uma Cavalgada Gente É Que maravilha Eu gosto De ir Cavalgada Lá no interior Tem muito Sempre tem uma Programação Semana Santa E outros Dias Aí E é muito Bonito Aí a Cavalgada E o trajeto Só quem participa De uma Cavalgada Sabe o quanto Realmente É prazeroso É muito É muito Prazeroso E aí Encontrei Um primo Ali Encontrei Um amigo Que até Vem falar Comigo Ali É E Meus primos Estavam Assim Passaram Falando Comigo Mas Aí tem Um amigo Que é Sabe Ele gosta É assim É bem Vibrador E aí ele Vem lá Falar Comigo E tal E tal E tal Mas os primos Estavam concentrados Ali na Cavalgada É Uma admiração Pra esse pessoal Que está Aqui Vendo Essa Multidão De animais É E As pessoas Ficam Admiradas Porque Eu acho Que na beira Mas de Fortaleza Nunca existiu Uma cavalgada Essa é a primeira E Todas as Vias Paralelas Aqui Já estão Engarrafadas A gente vê Que os carros Com engarrafamento Nas ruas Paralelas Aqui Está bem distante Ali Passando Do semáforo E Totalmente Engarrafado Evento De chamar Atenção Nunca tinha visto Na minha vida Tantos animais Ou melhor Nenhum animal Aqui na avenida Beira Mar E Tantos Muitos caminhões Devem ter vindo Aí com esses animais Né Muitos reboxes Interessante Que em outro Vídeo Ali atrás Em outro Vídeo Eu vi Alguns reboxes Aí com animal Em cima Mas eu achei Que fosse Fazendo um trajeto De uma baia Para outra Porque tem muito Aqui próximo De Fortaleza Por exemplo Passam muitos Animais Aqui Vindo Por exemplo Do Aquiraz Do Eusébio Em direção A calcaia Que às vezes Passa por dentro De Fortaleza A gente vê Sempre E eu achei Que fosse Realmente Um translado De um animal Mas é isso aí Vamos seguindo Está aqui o Regis O Regis está aqui Nessa Nessa Esse pessoal aí É um amigo meu também E muitas pessoas Admiradas aqui Com A cavalgada Realmente Uma admiração Coisa linda De se ver Na beira-mar De Fortaleza As pessoas Batem palma Batendo palma ali E Eu vou vendo aqui Eu vou gravando Não estou baixando Vidro Mas eu estou vendo Várias pessoas Que eu conheço Vários amigos Olha só Outro aqui Tem vários Que eu conheço aqui E vamos gravando aqui Vamos baixar o vidro Vidro não Para a gente não perder O foco aqui Do Do trânsito E também Desse evento Que Coincidentemente Pegamos aqui Que bacana Que bacana Olha só Muitas pessoas Ficam admiradas Com Tantos animais Que tem aí na frente É É Olha só A beira-mar De Fortaleza Hoje Está animada Um ônibus aqui Entrou aí E são muitas As pessoas Muitas as pessoas Assistindo Muitos animais Aqui Passando na beira-mar De Fortaleza Vamos atualizando Esse vídeo Da beira-mar Uma passagem Pela beira-mar Completamente Diferente Do que Tenho visto Por aqui É uma atualização Diferente Essa Porque a gente Sempre mostra ali A pessoa fazendo exercício Outro pedalando Mas hoje É um dia Assim Atípico Um dia Completamente Diferente Do que a gente Costuma ver E Muitas pessoas Vibrando Batendo palma Dos dois lados Olha só Como é que pode Parece que as pessoas Que estavam Concentradas Nas barracas Aqui Vieram todas Para cá Para bater palma Para quem Está passando A cavalo Aí gente Que maravilha Olha só Que coisa linda Mais um animal Aqui E nós estamos Realmente No Meio Né Disso daqui É maravilha Diferente Do que nós Iríamos atualizar Ficou bem Diferente É uma atualização De Um dia Atípico É Todo mundo Saiu lá Da 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 Beira Mar E veio Para cá Para ver Tudo isso Os fiscais Aqui Da prefeitura Olha só Todo mundo Todo mundo Filmando Batendo palma E Acenando Isso É bacana Demais É uma Contemplação De todos Com A cavalgada Que está passando Por aqui É Todo mundo Realmente Veio olhar Para Esses animais Que estão Passando Aí E vamos Seguindo Já que Estamos Aqui Vamos Fazer A cobertura Disso Para vocês Verem Fiz Fiz aqui Uma Pequena Pausa Mas vamos Deixar Ligado Para a gente Ver Para onde Esses animais Vão Esses cavalos Estarão Indo Vamos vir Para cá É Bem Estruturado Vai Ambulância Vai Vai Um Batedor Lá Na Frente Muito Muito Bem Estruturado Aqui Muito Organizada O evento Várias Ambulâncias Tem o samula Na Frente E Qualquer Eventualidade Eles estão Prontos Aí Hábitos A Resolverem Alguns cavalos Por aqui É E cada um Vem Tem gente A cavalo De moto A pé De carro De tudo Que Dá Certo O pessoal Tá Dentro Aí Bicicleta E Estamos Atualizando O vídeo Da Beira Mar Nesse Nesse Modelo Aqui Nesse Formato Vamos Deixar Ligado Aí Gente Pra gente Ver Até Onde Vai Isso É Vai longe Aí Viu São Muitos Animais Muitos Muitos É Eles Estão Indo Na Direita Aqui Estão Subindo Aqui Estão Pegando Essa Rua Na Direita E Nós Iremos Seguir Em Frente Se não Estiver Interditado Acho que não Vai estar Interditado É É Vamos Vamos Seguir Em Frente Vamos Passar É É Atualização Completamente Diferente Aqui na Na E Outros De Bike É Eu pedalei Por aqui Daqui Pra lá Eu pedalei E Deu Deu Pra Mostrar Um Pouquinho Dessa Região Como É A Ciclovia Gente É Bacana Demais Pra Andar De Bike Aqui Muito Bom De Andar Finalzinho De Dia O Sol Foi Embora Ainda Tem Um Reflexo De Uma Claridade Digamos Assim Uma Palavra Quando Nós Éramos Crianças Os Raios Do Sol Ainda Opa Vamos Parar Porque Tem Pedestre Aqui E Tem Uns Pedestres Aqui Muito Especial São Crianças Não É Que Exista Diferença Entre O Ser Humano É Que Esses Aqui São Especial Demais Olha Só É Tem Que Toda Atenção Seguindo em frente Já estamos chegando naquele ponto Que tem vários vídeos nosso né Que é o mercado do peixe E assim nós atualizamos um vídeo passando na beira mar um vídeo longo um vídeo que eu não estava esperando esse evento nesse dia de hoje Então uma atualização maravilhosa porque fica registrado em um dia diferente como nunca visto de muitos animais aqui nessa avenida beira mar de fortaleza Aqui já o mercado do peixe e assim dizer para vocês da gratidão do De tudo que vem acontecendo aí de muitos comentários fantásticos muitos comentários positivos Isso deixa a gente muito maravilhada Só gratidão a todos vocês Forte abraço Fiquem com Deus Tudo é bom